Sr. Presidente, eu quero aproveitar a presença de V. Exª para pedir o apoio, para que nós possamos, pelo menos, pautar o requerimento de urgência do projeto de lei 7.323 de 2006, que é um projeto que altera regras de cumprimento de pena no regime fechado. É um projeto que veio do Senado, que cria um regime disciplinar, ficou denominado segurança máxima, que, portanto, é um regime que instrumentaliza o Estado para lidar com o preso de alta periculosidade de forma diferenciada do que é hoje. É um projeto que propõe alterar as regras de progressão de pena e é um projeto que traz uma série de condicionantes da comunicação do presídio, portanto, nós pedimos o apoio para que possamos, pelo menos, pautar o requerimento de urgência desse projeto, Sr. Presidente.